Só pica ainda ali. Certeza que vai muito nego pra lá agora. Não compensa ainda, porque tem mais 23 caras vivos ainda. Eita! Tem nego atirando aqui, tem nego atirando aqui. Cadê esse cara? Aqui! Ah! Toma! Que susto, velho, eu tomei um susto. Ó, os caras tão se matando aqui, mano. Eu não tô vendo... Eita! Eita! Opa! Opa! Oi, amiguinho! Toma, só na cara, meu amigo, só na cara. Eu só é desses. Cadê as coisas dele? Ah, tá ali. Opa! Opa, ele tá subindo. Caraca, não, bugou, velho. Ah, não, mano. Ah, vai morrer também. O cara varou o bagulho e matou ele, velho. Cacilda! Aqui tem kit médico. Ah, então eu vou pegar um aqui, então. É porque eu sempre... Vou na... Vou visando o parceiro primeiro, entendeu? Tem um cara aqui aonde? Qual o sentido? Tem um cara atrás de nós. Tem um cara atrás de nós. Aqui, esse vagabundo. Deitou eu, deitou eu. Atira nele. Derruba, derruba, derruba. Como assim, meu maluco, para uma árvore, velho? Tem um cara aqui, tal de moz... Sei lá, tá matando todo mundo, velho. O maluco é brabo. Vai dropar o aqui sozinho. Sozinho, meu ovo. Caraca, olha ali. Vem cá. Mira na cara, mira na cara, mira na cara, mira na cara, velho. Começou a bugar demais, velho. Ah, não. Tá de sacanagem. Ah, viado. Ah, matei. Matei. Lá ainda. Tem outro lá? Cadê, cadê? Cadê? Ó, velho. Lá em cima tinha um. Cadê esse arrombado? Caiu um airdrop lá na frente. Cadê esse cara? Olha ali. Cadê? Na janela? Peraí, deixa eu ver. Qual? Ah! Morre! Demônio! Sai, desgraça. Sai. Toma. Matei os dois. Ah! Caralho, borracha. Tinha outro lá na frente. De novo. Peraí, aqui, né? Eu tô recuperando a vida. Calma aí, eu tô com 129 de HP só. Ah! Ah, velho. Tá. Se eu tivesse na granada, era melhor. Mas foi massa. Valeu. Peraí. Tô subindo. Peraí, peraí, peraí. Nessa casa... Ah lá, tô vendo. Atira! Atira! Tá na janela aqui, ó. Acertei, acertei. Ó, correu aqui pra dentro da salinha aqui, ó. Olha! Desgrama. O misto não morre, não, é? Ah, derrubei. Derrubei. Mata aí, mata aí. Pega aqui, ui. Na moral, vou derrubar esse maluco aí na pancada. Tô batendo nele aqui. Eu derrubei, eu tô batendo nele. Eu tô batendo, só batendo nele aqui. Olha aqui. Olha o tanto de coisa aí, ó. Pra lutear aí, ó. Olha ali, olha ali, ó. O jipezinho ali, ó. Tá indo lá no iDrop. Só para, para aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos tirar neles lá embaixo. Parece que tem um cara lá em cima da ponte, ó. Tem um cara lá em cima da ponte. Tem um duo lá em cima da ponte, ó. Tem um duo lá em cima da ponte, ó. Toma, só um HS. Tem outro cara, tem outro cara. Matei um. Tem, tem... Tinha um duo lá em cima da... Do squad aqui, ó. Em cima do squad, ó. Tinha um duo em cima da... Da ponte aqui. Eu acho que o outro cara morreu. Tu matou o outro? Então, tentam agora só focar nos caras que estão lá embaixo. No jipe. Não sei se aí podia ser dungeon também. Olha ali, ó. Olha o jipe, o jipe aí, ó. Olha ali, os caras ali. Achei, achei. Atira, desgraça. Olha o cara aqui. Toma, desgraça. Morre, demônio. Deixa eu ver como é que tá o colexão. O colexão dele tá um pouquinho melhor que o meu. Matou o cara aí? Eu matei o outro. O outro tá rassal de dentro do jipe. Ficou atirando em tu, véi. Do teu lado. Aonde? Aonde? Ah, tô vendo. Eu tô acertando em mim, esses viados. Toma. Baitola. Nossa, derrubei. Tem outro cara atirando lá de cima. Tem outro cara atirando lá de cima. Ó lá, ó. Tá vendo? Toma. Matou também. Os malucos só acertam... Os malucos só acertam em mim. Pera aí que eu tô recuperando um pouco da vida aqui, véi. Tá nóis dois aí do carro. Os caras só acertam eu, véi. Quatro. Uhum. Vou pegar um silenciador. Tem um cara ali em cima, ó. Sentido W. 285. Tem uns caras atirando lá, se matando lá, ó. Fica da janela aí. Tá vendo? Ele tá escutando? Então, eles estão ali em cima. Já, já eles descem. Já, já eles descem. Vou dar a volta e ficar lá pelo outro lado de fora da casa. Esperando eles virem. Olha ali, olha ali. Tem cara correndo, ó. Vindo, ó. A safe, a safe. Ah, tem uma granada aqui dentro. Corre, 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 corre. Tem granada aqui dentro. Tem granada aqui dentro. Mano, que merda. Derrubei um, derrubei um. Matei. Tem cara atirando em mim, tem cara atirando em mim. Merda, véi. Aqui, nas minhas costas aqui, ó. Nas minhas costas aqui, ó. Aqui fora, ó. Derruba, derruba. Tá luteando eu, ó. Só tem tu e ele. Derrubou ele, nós ganha. Ixi, morreu pra safe. Caraca. Eu vi aí. Foi bom. Tu derrubou quantos? Ah, pegou. Eu peguei cinco quilos ainda. Caralho, véi. Foi massa, véi. Foi muito massa, véi. Sustentar não. Tem vindo carro. Tem nego que tá atirando aqui, véi. Tem carro, tem nego atirando aqui. Caraca, tá vazio nada, vixi. Será que eu consigo matar alguém no machete, véi? Na moral. Matei! Matei nego no machete, véi. Matei dois no machete, mano. Puta que pariu, véi. Caralho. Derrubei, derrubei. Morre, desgraça. Tá, porra. Não, eu jogo muito. Derrubei três. Ah, não. Foi tu. Caralho. Foi tu. Caralho, viado. Nós tá jogando muito frenético, véi. Oxe. Passou o carro do nosso lado. Atira nos viados. Ah, véi. Que arrombado. Não morri, não morri. Me ajuda. Não morri. Não morri. Não morri. O meu boneco começou a bugar todinho. Talvez. Você deve pegar o trigo. Que arrombado. Que arrombado. Votado. Não morri, não morri. Que arrombado. É porra. Vamos? Vamos. Obrigado.